Pelo menos 2 milhões e meio de reais de prejuízo aos cofres do Estado. Esse é o montante apurado até agora pela Polícia Civil, que investiga fraudes em contratos realizados entre 2014 e 2017 na antiga Agência Goiânia de Comunicação, atual ABC e no DETRAN. Vários mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje na capital e mais duas cidades. Foram apreendidos 750 volumes de processos, celulares, computadores e documentos. Os alvos da Operação Sofisma foram a Agência Brasil Central, DETRAN, Agências de Publicidade e Veículos de Comunicação. Ao todo foram 17 mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Civil em Goiânia, Aparecida e Hidrolândia. Até o gabinete do diretor de comunicação da Assembleia Legislativa, Antônio Augusto Danim Júnior, foi alvo da operação. Ele foi diretor adjunto de mídia na extinta GECOM. O favorecimento de sites e blogs para veiculação de campanhas publicitárias foi que deu início à investigação há um ano. Segundo a polícia, o esquema teria dado um prejuízo de pelo menos 2 milhões e meio de reais aos cofres do Estado. Houve um prejuízo ao erário de início de 2 milhões e 500 mil reais. Porém, nós estamos apurando essa questão do prejuízo, até a quantidade, a extensão desse dano. Apuramos também, de acordo até com o relatório da controladora do Estado, que algumas mídias, blogs, foram realmente não preteridas, digamos, contratadas de forma preferencial. Estão sob investigação os contratos entre os anos de 2014 e 2017 das gestões da antiga GECOM e do DETRAN com as agências de publicidade. Até agora, 10 pessoas foram ouvidas, mas ninguém preso. O proprietário do site Goiás, 24 horas, foi um dos ouvidos. O veículo é um dos investigados por ter sido beneficiado pelo esquema criminoso. Cristiano Silva nega qualquer favorecimento. Então foi mandada a tabela de preço, a agência de publicidade viu se tinha capacidade ou não, pediu as certidões, as certidões foram oferecidas e aí foi veiculada a campanha. Qual a irregularidade nisso? As investigações continuam. Segundo o delegado Alexandre Nogueira, não houve legalidade na licitação da contratação das agências, e sim indícios de crime no direcionamento das mídias e superfaturamento nos valores pagos. O processo licitatório é justamente para dar isenção nas contratações, impessoalidade. Então foi feito o certame, o processo licitatório, justamente para contratar essas agências, para que houvesse essa isenção na contratação das mídias, e que na prática não ocorria. Em Jatai, o governador do estado comentou sobre a investigação da Polícia Civil. Isso aí mostra um estado que agora respeita o dinheiro público. E quem insistir, você tem que continuar na prática da corrupção no estado, é o que eu já disse, não tem chance de crescer em Goiás. Vai ser pego pela polícia mesmo. A agência Brasil Central e o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás informaram em nota que vêm colaborando com a Polícia Civil e apoiam a Operação Sofisma. A ação investiga contratos de mídia com suspeita de superfaturamento firmados entre a extinta GECOM e o DETRAN, com blogs e sites em gestões anteriores do governo de Goiás. Já a Assembleia Legislativa de Goiás disse que não tem nenhuma relação com a Operação da Polícia Civil, que também realizou busca e apreensão na sala do diretor de comunicação da Assembleia. Segundo a nota, a Assembleia apoia o trabalho da Polícia Civil e aguarda a apuração de novos fatos antes de tomar qualquer providência.